A primavera no Brasil, de fato, é uma estação muito quente, mas nem por isso você precisa ficar no óbvio quando você for escolher os seus perfumes, principalmente com essas 10 dicas de perfumes nacionais justamente para essa estação. Bora conferir! Fala, perfumola! Tudo bem com vocês? Hilário Júnior aqui, trazendo o conteúdo hoje de perfumes nacionais para a primavera. Então se prepara para sair do óbvio, se prepara para sair do radar aí, porque praticamente todos os perfumes aqui são pouquíssimo comentados aqui na internet, tá? Então eu já quero começar chegando, pedindo aí para vocês se inscreverem no canal para a gente chegar à nossa marca de 40 mil inscritos. Vai demorar ainda, mas com a sua ajuda você pode acelerar um pouquinho mais esse processo. Dito isso, eu quero começar com Vivant Cosméticos, tá? Então eu tenho dois perfumes aqui dessa marca para vocês, é uma marca parceraça do canal, tem cupom de desconto de 10% de desconto, deixo o link aqui no topo dos comentários e eu quero chegar já mostrando para vocês o Vivant L'Homme Cologne. Vivant L'Homme Cologne é um perfume, como o próprio nome já diz, com uma estrutura olfativa colone, com uma base um pouquinho amadeirada, dividindo o protagonismo com o almíscar, mais limpo, mais confortável. E aqui a gente vai ter os cítricos e alguns florais também, mas é um perfume masculino, não tenham medo dos florais, principalmente quando ele está dentro de uma estrutura colone, tá? Aqui a gente tem um perfume bem cítrico mesmo. Ele é delicioso. Ele tem um toque cítrico meio que composto aí por frutas cítricas, obviamente, né? Senão não seria um cítrico, mas eu acho que é tudo muito bem dividido, talvez puxando um pouquinho mais para o lado alaranjado. Então você vai encontrar limões, bergamota e um pouquinho de laranja também. É um combo cítrico delicioso e eu acho que o grande diferencial dele é que ali no coração você vai encontrar uma nota amendoada, ou seja, nota de amêndoa mesmo, que dá uma elegância a mais para esse perfume. Ele ficou bem próximo, inclusive, ao Guerlain L'Homme Cologne. Porém, esse aqui é um pouco mais denso, é uma concentração de parfum, tem um dulçorzinho a mais, mas ele é perfeito para a primavera. Agora, se você quiser algo diferente mesmo, e que, inclusive, nem seja um perfume cítrico, a gente tem aqui o Vivant L'Homme Low, tá? As apresentações da linha L'Homme agora são assim, com esse frasco mais baixinho. Esse aqui, vou até pegar na fita olfativa. E ele, gente, é um perfume que ficou até bem próximo à linha Prada. Eu diria que entre o Prada L'Homme e o Prada L'Homme Low, puxando um pouquinho mais para o Low, né? Porque ele é mais leve, ele é mais fresco. Ele é um pouquinho cítrico na abertura, ele tem aquele toque meio atalcado da íris, mas bem pouquinho, bem fraquinho, não chega a ressecar o perfume, né? Não chega a ser aquele perfume mais seco. É o perfume mais aberto, mais vibrante, mais alegre. Tem um toquezinho da flor de laranjeira também, que dá um aspecto mais assabonetado pra essas fragrâncias aqui. Ele é muito leve, muito discreto, tá? E esses perfumes, inclusive os da linha Prada, também são assim. E ele é espetacular aí pra um escritório, pra usar no dia a dia. É um perfume bem leve, clean, transparente. Ele é delicioso. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, só porque a gente tá falando de Vivant. E só pra vocês relembrarem que a Vivant também tem a linha Inspire, que são a linha de inspirados, né? É a linha de inspirados. E uma boa pedida também é o Egomet, que é um contratipo do Myself e de Yves Saint Laurent. O próximo perfume pra essa estação eu queria trazer pra vocês com o Dé Parfum, que também já não tá nessa apresentação toda quadradinha, mas já mudou, deu uma lapidada no frasco. E esse aqui é o Chipre Claire. Esse perfume, gente, como o próprio nome já diz, ele é um chipre, só que no olfato, principalmente na abertura, você vai achar que ele é um perfume cítrico, tá? Porque ele é muito cítrico, né? O lado floral dele é bem leve, uma base amadeirada. Talvez vai ter um pouquinho de musgo de carvalho aqui também. E ele é um cítrico perfeito, tá? Ele não é um cítrico, tá? Mas o cítrico dele é perfeito. Realmente você vai lembrar cheiro de casca de frutas cítricas, aqui principalmente o limão. Então ele é um perfume bem diferenciado, é um perfume brasileiro, nacional, bem nichado mesmo, que vai trazer algo a mais, com uma excelente fixação, também é um eau de parfum, e ele é um perfume fresco. Mas não é o tipo de perfume fresco pra exagerar nas borrifadas, porque ele exala bastante também. Já que a gente tá falando de nicho nacional, vou mostrar pra vocês então dois perfumes da marca Sapient Eye Niche, tá bom? Que agora também tem cupom de desconto, já tenho parceria com essa marca há algum tempo, mas por algum tipo de lapso, eu tinha esquecido de pedir pra ativar o cupom, achei que tava ativado, e agora ele está, cupom perfumólatra normal, dá 10% de desconto aqui nos perfumes da Sapient Eye Niche. Ah, gente, ó, Fortuna da Sapient Eye Niche. Ele é um perfume cítrico, ele é bem cítrico mesmo, e é um cítrico diferenciado. Eu diria até que ele é como se fosse, tá, o Sir Jovem Renaissance brasileiro, porque ele tem esse lado cítrico que vai lembrar muito mesmo esse perfume de nicho, só que ele tem um lado mais amargo também, ele é um cítrico amargo. Ele tem também uma nota, é uma nota fantasia, né, de gelato de limão, lá no finalzinho da pirâmide olfativa também, que ficou espetacular. Não é que é um perfume gelado e tudo mais, mas é um perfume bem refrescante. E o detalhe interessante aqui é que a gente sempre explica no canal que perfumes cítricos não tem a obrigação de ter uma fixação tão prolongada assim, mas esse fugiu das obrigações dele e ele tem mesmo uma fixação bem prolongada. Então, pra quem quer um perfume cítrico, que tem essa pegada refrescante, revigorante, mas que vai durar o dia todo, com certeza esse perfume aqui é pra vocês. E agora eu quero trazer um outro que eu praticamente nunca, né, acho que eu falei dele uma vez só, duas no máximo, é o Mary O da Sapiente Ainish. Aqui a gente tem já, assim, um outro patamar aí de perfume fresco, só que eu preciso ser muito sincero com vocês. Na loja, né, no site, tem os decantes de 8ml, tem um frasquinho menor de 25ml. Se você é do público masculino e ainda não tá com o olfato tão apurado, não é acostumado aí com a perfumaria de nicho, eu aconselho ir no decante primeiro, porque os olfatos mais tradicionais podem achar que esse aqui é um perfume um pouco mais feminino. Eu já explico por quê, tá? Ele não é aquele perfume floral tradicional. Pra mim, ele nem é um perfume floral, tá? Pra falar a verdade. Só que o lado floral amarelo dele, do Ylang e tudo mais, ele dá uma pegada de como se fosse de protetor solar. Ele não tem, de fato, mesmo, o cheiro de protetor solar, mas a textura imediatamente faz você lembrar. Então, ele é um perfume que tem essa pegada mais aberta, mais solar. E a textura dele é mais cremosa. Não é aquele perfume super leve, super aberto, mas ainda assim é um perfume que dá pra usar na primavera, com certeza, até porque esse lado floral aí vai combinar bastante com essa estação do ano. Só que ele tem uma abertura mais fresca, mais cítrica, ele tem uma base mais amadeirada, mas o que vai reinar nele é essa textura mais cremosa, como se fosse um creme corporal, como se fosse aí um hidratante, talvez, principalmente protetor solar. Mas o lado mais solar dele é impecável. Esse perfume é delicioso. Vocês precisam provar. Vamos lá, galera. Passou rápido, que já tá na metade aqui. Eu quero trazer um exemplo da Granado. Gente, tirando os últimos lançamentos aí, Esplendor, Fervo Intenso, talvez o Granado Bohemia, gente, tirando eles, eu não vejo mais nenhum outro perfume da Granado que não dê pra usar na primavera. Se vocês quiserem colocar nos comentários, pode colocar aqui. Então, eu tive que escolher um representante, que é, nesse caso, o Granado Carioca. Eu gosto muito mais do Bossa, mas eu acho que esse aqui tem uma cara um pouco mais de primavera. Ele tem um lado floral interessante, sem deixar o perfume, de fato, feminino. E, assim, diria que é compartilhável até, mas eu acredito que pro público masculino ele é um pouco melhor. Ele é cítrico também, ele é fresco, mas ele tem uma vibe meio assabonetada, mas sem ser cremoso, sabe? O engraçado é que eu fui, senti o cheiro dele agora minutos antes desse vídeo, pra relembrar e tudo mais, e ele me trouxe uma vibe de CK1 da Calvin Klein, que eu não tinha parado pra perceber. Não é exatamente o mesmo perfume, o mesmo cheiro, mas tem aquele lado de cítrico bem indefinido, você não sabe, de fato, o que é o que na fragrância. Eu acho isso muito legal. Não é porque o perfume é solto, ele não é redondo. É muito pelo contrário. Ele é tão redondo, ele é um blend tão perfeito, que você não consegue distinguir direito os cítricos. E aqui a gente tem um lado levemente floral, levemente aromático também, um pouco mais verdinho, trazendo aí uma nuance meio assabonetada. Esse aqui também é muito gostoso. Gosto mais do bossa, mas esse aqui também tá super indicado. Vamos de Boticário agora, pra depois a gente finalizar com Natura, tá bom? Boticário, eu vou trazer um exemplo só pra vocês, tá? Mas tem outros na marca. Mas o que eu queria trazer, queria muito falar, né, sobre esse perfume, que é o Zahad tradicional. Zahad Expedition também tá super dentro. O novo Zahad Venture, eu acho que também dá pra usar tranquilo na primavera. Mas, gente, hoje eu queria falar sobre essa obra-prima aqui. Eu adoro esse perfume, gente. Aliás, eu sei, eu sempre falo a mesma coisa, né? A linha The Blend provavelmente é o ápice da qualidade, da construção dentro da marca Boticário. Só que a linha Zahad é a minha paixão. Eu adoro esses perfumes, praticamente todos aí bem aromáticos, amadeirados, né? Tirando o Santal, que é uma bomba, mas ainda assim eu gosto demais. Aqui é aquele tipo de perfume fresco, amadeirado, perfeito, né? Com nuances mais aromáticas, um pouquinho verdes. Talvez vai ter uma nota de salve aqui, dá um toque levemente metalizado no perfume. Uma abertura cítrica também, que você não consegue saber também o que é o quê, mas realmente traz essa refrescância. É um perfume elegante, perfeito para o dia a dia, para você usar no seu trabalho. Como eu já disse aqui, transmitir um pouco mais de elegância. Gente, é isso. Ele é um perfume de dia a dia, que traz até um pouco de maturidade, masculinidade, sem ser datado, tá, gente? Esquece, porque está muito longe disso. Gostam do Zad? Eu sei que vocês vão falar da performance dele, que está muito caro. Eu acho que vocês têm razão, mas ainda assim, para mim, é um perfumaço. Vamos finalizar agora com Natura, e eu quero trazer um perfume aqui, que eu acho que eu nunca falei dele no canal. É um perfume totalmente fora do radar para mim, porque eu não vejo as pessoas falando. Dessa linha, inclusive, Natura Homem, as pessoas falam demais do Especiarias, e é um baita perfume, também serve, né, para essa época do ano, tranquilamente. Só que eu quero trazer aqui dois perfumes dessa linha, e o primeiro, sem dúvidas, é o Homem Madeiras. Cara, eu conheci ele há pouco tempo, talvez mais para o início desse ano, e esse aqui, gente, eu preciso falar para vocês, foi um perfume que me surpreendeu demais, tá? Essa abertura dele é uma coisa linda, é um perfume perfeito na abertura. Uma abertura super fresca, super cítrica, e essas madeiras aqui, a própria marca coloca aí como madeiras transparentes, né? Talvez é uma madeira de cashmere, eu não sei, são madeiras translúcidas que eles colocam aqui, e realmente dá essa sensação de madeiras mais leves, né? Quando coloca madeiras transparentes, normalmente é porque são madeiras, tem um lado amadeirado, mas não é tão pesado. É super leve, é exatamente isso que esse perfume traz. De novo, performance aqui, gente, não dá para comprar esse perfume, achando que vai durar horas e horas e horas na pele. Na minha pele ele ficou no máximo aí umas 5 horas, mas ainda assim, se você conseguir pegar num preço bom, lembrando que a gente tem aqui o espaço digital da Natura, para você ajudar aí, enfim, no engajamento do canal, ajudar a trazer mais perfumes da Natura, você pode também comprar. Se você conseguir achar por um preço bom, eu acho que ele vale super a pena, sabendo que se você for usar no dia a dia, se você quiser ele no dia todo, você vai precisar reaplicar. É impressionante, cara. É um perfume bem amadeirado. Essa abertura dele é perfeita. A abertura, inclusive, ela dura muito pouco. Eu acho que é coisa de 5 minutos, mais ou menos, mas são, assim, os melhores 5 minutos de algum perfume da Natura que eu já vi, que isso aqui é delicioso mesmo. Um outro perfume da Natura que eu acabei vendo, que foi bastante injustiçado até, é um perfume que eu nem quis fazer resenha, porque quando saiu as primeiras resenhas no YouTube, o pessoal não falou muito bem. Quando eu senti o cheiro, eu fiquei meio assim, mas agora eu já entendi o perfume, gostei bastante dele, e eu acho que é uma pegada bem diferenciada aí pro dia a dia, que é o Natura Homem Elo, tá? O Natura Homem Elo é uma bomba de lavanda e vetiver. É isso. Quando eu falo bomba, é porque tem muita quantidade, tá? Não quer dizer que é um perfume que vai fixar aí 300 horas, projetar 80 quarteirões, não. Ele tem até um leve dulçor, meio alaranjado, parece, né? Mas ele tem muita lavanda, mas muita lavanda mesmo. E a madeira aqui é a madeira de vetiver, que aí já é bem diferente dessas madeiras transparentes do outro perfume, Natura Homem madeiras. Aqui já são madeiras um pouco mais intensas, um pouco mais sujas até, madeira um pouco terrosa. Ele vai lembrar algo de longe, assim, mas bem de longe mesmo, algo na linha do Terre Dermes, algo na linha de Narciso Rodrigues, não que sejam iguais, tá? Mas tem esse lado mais alaranjado, esse lado terroso, e é um terroso úmido. Dá pra sentir aqui a umidade dessas notas mais amadeiradas. também é perfeito pro dia a dia, tá? Se você mora perto de uma loja da Natura aí, esse aqui eu até aconselho vocês provarem, porque pra mim, eu achei que é um perfume até meio que diferenciado. Não é igual o Natura Homem madeiras, por exemplo, que, assim, se você não ligar pra performance, dá até pra dar um blind nele, porque o bicho é muito agradável, tá? Diferente desse Homem Elo, que eu achei ele agradável, mas não sei se vai agradar a maioria das pessoas. E pra finalizar, com esse lado amadeirado, esse lado alaranjado também, um perfume que me surpreendeu bastante depois que eu passei a testar um pouco melhor, que é o Essencial Ato. Alguns da linha Essencial, você vai poder usar na primavera, alguns mais no final da tarde, alguns de noite, porque são perfumes que a grande maioria tem uma certa leveza, né? Nem todos são bombásticos, doces demais, tipo a linha Essencial Ud, por exemplo. Agora, esse aqui, é um dos mais leves que eu conheci. Ele tem uma abertura muito cítrica, mas, assim, quando a gente fala em cítrica, não é que é cortante, adstringente, azeda, não é. É porque tem o lado de fruta cítrica. Eu sinto aqui uma laranja doce. É uma delícia essa abertura. Cara, é exatamente isso. É laranja adocicada, com algo mais leve, aromático, que não dá pra sentir tanto desse lado verde, mas uma base amadeirada, e aí, agora sim, uma base amadeirada mais leve, mais sutil, mais presente ao mesmo tempo, tá? Então, esse toque aqui de laranja mais madura, laranja mais doce, realmente trouxe algo bem diferente aí pra perfumaria nacional, pra linha também. Finalizamos por aqui. Os parceiros desse vídeo estão aqui no topo dos comentários, junto com o cupom de desconto, que é sempre o mesmo cupom perfumólatra, e também todos os parceiros sempre estão aqui na descrição de todos os vídeos daqui do canal. Coloca aqui nos comentários também quais perfumes faltaram, quais que vocês vão usar na primavera, quais são os nacionais que você gostaria de ter, gostaria de conhecer. Coloca, vamos bater um papo aqui pra gente até interagir um pouco mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like se você gostou, não se esquece de se inscrever pra me ajudar a chegar nos 40 mil inscritos. Muito obrigado, gente, se vê na nossa próxima resenha.